Olá, boa noite. Hoje no Esporte Guaranius, americano surpreende, vence o Imperatriz. Final de semana recheado de competições para todos os estilos. Tênis de mesa, kart, futsal e futebol. Tá na hora de informação na maior esportiva com o Esporte Guaranius. Esporte Guaranius no ar e ontem teve jogo no Inhozinho Santos. O americano conseguiu surpreender o Imperatriz e vencer o Cavalo de Aço por 1 a 0. Essa foi a primeira vitória do time no retorno da competição. Mas mesmo assim, o americano ainda é o lanterna na tabela. Agora, resultados à parte, o que chamou a atenção na partida foram as arquibancadas vazias. Para se ter uma ideia, apenas 44 pessoas foram assistir o jogo. E dessas, 31 não eram pagantes. Gente, a renda desse jogo foi de apenas 220 reais. Um prejuízo de mais de 2 mil reais para o clube mandante, o americano. Mesmo com o gol do americano, a partida foi considerada morna. As equipes fizeram poucos ataques. Mas a vitória em cima do Cavalo de Aço foi um alívio. Porque o americano havia vencido apenas uma vez na competição. E era sério candidato ao rebaixamento. Agora, o time se mantém vivo no campeonato. E pode tentar a permanência na divisão de elite do futebol maranhense. Realmente agradecer a Deus, agradecer o grupo que se empenhou bastante. E saiu o gol, consequentemente. E treinar bastante para chegar no domingo e conseguir mais três pontos. Alegria pela vitória, mas por outro lado, prejuízo. A renda do jogo foi de 220 reais. Para os dirigentes dos clubes, as despesas somam em quase 2 mil reais. Principalmente o americano, que é um time pequeno, time que não tem torcida. Os torcedores são os próprios familiares dos jogadores. E tem que sair sempre do bolso do dirigente. É complicado isso, né? Muito complicado. E quando tem jogo no Castelão, que acaba sendo mais caro? Aumenta o prejuízo. Um jogo desse aí, prejuízo de 12 mil reais. E o próximo jogo do Imperatriz será na próxima quinta-feira contra o Maranhão em São Luís. Já o americano joga neste domingo contra o São José, às 16h, no Inhozinho Santos. Agora a gente volta a falar sobre Copa do Brasil, porque a eliminação precoce do Sampaio na competição, no jogo da quarta-feira passada contra o Campinense, trouxe prejuízos para o Tubarão. Segundo o presidente do time, Sérgio Frota, o Sampaio deixou de faturar um milhão e meio de reais no confronto diante do Flamengo. Já que se o time tivesse conseguido a classificação para a próxima fase, teria aí direitos de transmissão de TV, cota da CBF e mais dois patrocínios. E ainda de acordo com Sérgio Frota, o técnico Everton Goiano permanece no time. Mas amanhã podem começar mudanças, com algumas demissões de um gerente de futebol, dois fisioterapeutas e assessoria de imprensa. Bom, vamos mudar de assunto agora e falar sobre tênis de mesa, porque amanhã vai ser realizado o Maranhão Open de tênis de mesa. Competição importante para formar o ranking estadual e as convocações oficiais para a seleção maranhense, de onde sairão os atletas que vão representar o Estado nas competições nacionais. A repórter Márcia Carvalho mostra para a gente como o esporte é querido por atletas de todas as idades. E ela até também matou um pouquinho da saudade do esporte e se arriscou aí numa partida. Olha só. O tênis de mesa não é novidade. Aqui e acolá, um atleta maranhense se destaca no esporte. E para atrair novos adeptos, a Federação Maranhense de Tênis de Mesa realiza campeonatos na cidade. O Maranhão hoje tem no cenário nacional atletas como Jainara Macedo, que é tricampeã brasileira da área escolar. E nós temos um trabalho muito forte a nível de competição fora do Estado. Hoje o Maranhão é um dos estados do Nordeste com o melhor nível técnico entre os estados da nossa região. E bastou montar uma rede na mesa, um par de raquete e uma bola para a turma se organizar e começar a disputa. Afinal, o tênis de mesa é um esporte divertido e nem foi preciso insistir. Foi só um convite e pronto. Lá estava eu arriscando as rebatidas. Confesso que se eu pudesse, ficaria a tarde inteira jogando. Com a ajuda do Simon Lemos, é claro. O garoto adora o tênis de mesa e já é considerado destaque no esporte aqui em São Luís. Meu último gêmeo é esse ano, mesmo fazendo o segundo ano. Eu planejo ainda no terceiro ano aqui no colégio praticar o tênis de mesa. E quero que esse esporte cresça cada vez mais, porque ele merece, porque é um esporte muito bom. E eu aconselho a todos a fazer esse esporte. Pretendo praticar por antes da minha vida, porque é um esporte muito saudável, muito prazeroso e muito bom de praticar. Neste final de semana, a Federação realiza o 17º Maranhão Open de Tênis de Mesa. A expectativa é que mais de 100 atletas participem da competição nas oito categorias oferecidas. As inscrições podem ser feitas no site da Federação, www.ftmam.com.br Olha, tá aí, no próximo campeonato vamos escrever a repórter Márcia Carvalho e outros repórteres aqui da casa, formando o time da TV Guará. E agora no finalzinho da matéria também apareceu o professor Eduardo Baluz aí do Colégio Pão Assum, mostrando também a habilidade no esporte muito bom. Agora a gente continua falando de esporte nas escolas, porque já foram definidas as cidades que vão sediar as etapas regionais, o que vale a segunda fase do Gênes. São elas São José dos Patos, Imperatriz, Caxias, Presidente Dutra e Santo Inês. Esporte Guaraniu segue pro intervalo, mas na volta tem mais esporte pra você. Estamos de volta pra destacar que este final de semana é de decisão pro Intercolegial de Futsal e a Copa Maranhão de Futebol Sub-17. As semifinais das duas competições acontecem no sábado e as finais no domingo. O Intercolegial está sendo realizado no Ginásio Gilberto Alves, no bairro de Fátima, e a Copa Maranhão é no Campo do Ipen, no bairro do Calhau. Vamos acelerar agora, porque amanhã tem mais uma etapa do Estadual de Carte. Os motores dão a largada a partir de uma e meia da tarde no Cartódromo João Salém. E na disputa, quatro categorias, cadetes, F4, iniciantes e graduados. Amanhã os motores vão acelerar no Cartódromo do Castelão. A pista abre exatamente às oito horas em ponto, com treino livre da categoria cadete. Sendo que a categoria cadete e a F4 são motores sorteados, motores que já estão fechados todos. Eles não tem como mexer mais no kart. As outras categorias ainda são um pouco abertas. Então, a partir de oito horas da manhã, treino livre, sendo que cada horário, de hora em hora, é uma categoria. As quatro categorias aproveitaram a tarde desta sexta-feira para sentir a pista e fazer os últimos ajustes. Não deu para acertar tudo hoje, a pista estava cheia, choveu. Tive vários atrasos aqui também, mas amanhã a gente está preparado aqui para colocar o kart na pista e botar a brasa aqui na corrida. A nossa equipe, a gente está com seis pilotos, todos prontos para ir para essa corrida amanhã para a gente subir mais outra vez no pódio. Porque a primeira corrida, os novatos da nossa equipe ficou um em terceiro, quarto e quinto. E dessa vez o que vale a gente pontuar também. Já estamos preparados em termos de motor, chassis, treinamos a semana toda. Então está marcado, amanhã a partir das duas da tarde tem barulho de motor na pista. Esporte Guaranius fica por aqui, só lembrando que hoje tem a terceira edição do Spartan MMA a partir das oito da noite no Praia Mar Hotel. Então está aí um programa para os apaixonados por luta. E o Esporte Guaranius volta na segunda às sete e meia da noite, mas amanhã tem Almanac Guará, meio dia e meia aqui na TV Guará. Bom final de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.